Fala aí galera, beleza? ElefernoGame pra mais gameplay Trazendo pra vocês aqui um BF5 no canal De novo nesse mapa que a gente tomou Mano, a gente tomou uma... Uma certa, véi Cê é louco, cachoeira Vamos descer aqui Nós dominamos o inimigo Vamos tentar ruxar aqui Cada equipe por si Última vez a gente jogou muito mal aqui Vamos ruxar, vamos ruxar Meu Deus, cara Vem aqui, beleza Compartilhe nas redes sociais aí pra ajudar a navegação do vídeo do canal É muito importante Vamos ver se pega Não Não acertou em ninguém, pai Olha que delícia Ah, mentira 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 Meu Deus Em busca da Patente 13 Aqui no assalto Vou tá aqui, ó Olha, olha, olha Que isso, cachoeira Vamos tentar virar aqui as kills, mano Já foram duas Nossa Nossa Ah, caralho Esse cara tá bem equilibrado aqui Entrando no jogo, na ambientação Mas tá difícil, viu E a gente tá ganhando, hein, molecada Pega o primeiro Pega o primeiro, caralho Vamos ripar Vamos ripar os caras aqui Dá a volta Casinha não foi Olha lá, olha lá, olha lá Salva o mano Já que a gente não mata, nós salva Vai, 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 vai logo Demora Peguei mais um Beleza É isso aí Nós estamos no jogo Estamos no jogo Ali, ó Mentira Tá bom Vamos, vamos Vamos na moral Porque se a gente ruchar muito Nós vai só morrer aqui Ver se alguém salva nós Não vai ninguém salvar Porque já morreu todo mundo Pelo tal Olha lá Éれる Tem Não Tem Você Deve dan Tem 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 Vou pegar uma granada Vou colar no paredão aqui Aí, ó Os caras camperam pra caralho aqui, véi Zaniteita Salva aqui, nóis Morreu, coitado Tentou, valeu Obrigado de nada Já era Ninguém vai vir não Muito longe Mano, esse mapa aqui eu passo raiva, véi Porra, só passo raiva, bro Mais pro alto Aí, é isso Acertei na cabeça do cara O cara não morre, véi Dá, a gente Ai, noob Otário Vamos recuperar, será? Ai, otário Vou pegar o kit médico Ah, não vi, véi Boa, boa A gente está encostando Acabamos a quantidade deles Vamos acabar com o resto Estamos ganhando Importante não estar ganhando Tá se tremendo aí de frio, maluco Descer aqui, ó Ah, não dá Aqui não dá Morreu, ó Meu granuto É isso aí Vamos que vamos Vamos acertar alguém Não deu Ali, ó Caralho Olha, não acertou um tiro, véi Para, mano Esse cara vai salvar nós aqui Vai Beleza Valeu, Black Black to Blee Muito cara, mano Ô, cuzão Ah, chupa, viado Da puta Vamos, vamos Ali, ó Acertei Pega o kit médico aqui Que nós estamos morrendo A munição Não acerto, mano Aê, caralho Vamos reperar aqui, pelo menos Não é ficar positivo Positivamente Malandramente Ali tá cheio Ó, era para levar mais uma Oito barra oito Tá bom Vamos ver se alguém salva nós Tá vindo Tá vindo Não vai vir Não vai vir Pega, pega, pega Não acertou ninguém Tá cheio Tá cheio, hein, mano Tá cheio ali, hein Joga lá dentro da casa Aê Caralho Caralho, mano Olha os campos He, he Tá bom 9 barra 9 9 barra 9 Olha se a gente fica Pelo menos empatado De kill aqui, mano Vai dar não, hein É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Pelo menos a gente ganhou 9 barra 10 É isso aí Forte abraço Valeu Falou Fui Difícil Esse mapa tá, hein Valeu Obrigado Ah, a gente ainda foi o melhor pelotão, mano Obrigado Abraço